Salve, salve galera! Galerinha, Roosevelt Potter aqui de novo na área no jogo Monster Hunter World Iceborne. É isso aí, galerinha! Tô aqui trazendo pra vocês aqui mais uma bela build. E essa build aqui é de martelo. Uma buildzinha que eu fiz aqui de martelo, né? Pra tá encranda o Zinogre. O Zinogre aí, tenebroso, galerinha. Beleza, galerinha, então? Então, essa build aqui é pra tá encarando o Zinogre tenebroso. Vou tá mostrando a vocês aqui. Logo em seguida, encarando lá o Zinogre pra vocês verem a build em ação. Mas, lembrando pra vocês, galerinha. Não esqueçam da chinelada no joinha. Isso ajuda bastante o canal. Quem poder compartilhar meu trabalho, né? Chamar a galera pra vir conhecer meu canal. Se gostarem, se inscreverem. Eu agradeço de coração. Lembrando também que eu faço lives final de semana, galera. Faço lives aí sexta e sábado a partir das 17 horas. Quem puder comparecer, eu ia ficar... Ficarei muito grato, de coração. Bora conhecer a build aqui de martelo. Vamos lá. Bom, nessa build aqui, eu tô utilizando aqui o martelo elétrico da Safjiva. O martelo elétrico da dona Safjiva. Tá bem aqui, ó. O ataque tá 1492. A afiação dela tá branquinha. A afinidade ali, 15%. Elementor High, 420. Tem dois engastezinhos ali. As habilidades dispersas que eu fiz foi aumento de elemento, ataque e mais uma melhoria de engaste em nível 3, galera. Isso também é bem bacaninha. Eu acho bem bacana botar aí melhoria de engaste nas armas, né? Ajuda bastante aí. Nas terras guias, a única coisa que eu fiz foi afinidade e mais status elemento também, galera. Que eu fiz nas terras guias. O amuleto, eu tô utilizando o amuleto de mestre, nível 5. Manto temporal e manto anti-dragão. Manto anti-dragão é bem interessante, pois o Zinogre Tenebroso, ele deixa status negativo de dragão. E o set esse daqui, galera. Eu tô utilizando o set completo do Fatalis. É o set completo aqui do Fatalis, né? Então, eu tô utilizando aqui 4 partes do Fatalis. Já vai dar ali. É, fio navalha extra real, mais 100 de vida, viu, no início ou após o desmaio, galerinha. Então, isso aqui é bem bacana aí. O set aqui do Fatalis. Eu tô utilizando as 5 partes aqui do Fatalis. Vamos lá. No elmo, eu tenho aqui resistência atordoamento, né? O bloqueio não nos interessa, mas é mais pela resistência atordoamento. Já vem com engaixos nível 3 e 2 engaixos níveis 2. O peitoral do Fatalis, eu peguei o beta mais, né? Beta mais aqui, pelo fato de ter exploração de fraqueza. Tempo de esquiva também é legal. E 3 engaixos níveis 4. As garras do Fatalis e Alpha mais tem exploração de fraqueza também. Artesanato nível 3, que é bem legal, né? O engaixos nível 4 e nível 1. Aqui nas farpas do dragão beta mais tem olho crítico nível 2, no cinturão, né? E 3 engaixos ali níveis 4. E pra fechar, o peitoral do Fatalis seria o peitoral do dragão Alpha mais, né? Que temos também tempo de esquiva nível 1 e artesanato nível 2. Essa gente fecha no artesanato, eu acho bem legal, né? Focar também aqui no artesanato, né? Melhora bastante aí a afiação das armas, galera. E fora que tem 2 engaixos ali níveis 4. Isso é bem bacana também. Bora agora conhecer os adornos, vamos lá. Bom, aqui no martelo eu botei proteção desafiante. É mais pelo desafiante, né? Então eu botei ali proteção desafiante. Mais uma joia desafiante aqui também. Aqui no elmo, 2 desafiantes e 1 atenuadora. Vitalidade desafiante aqui, ó. 3 vitalidades desafiantes no peitoral. Assim a gente fecha vitalidade desafiante também. Vitalidade crítica. Ih, tem muita vitalidade aqui. Ah, vou tirar uma vitalidade aqui. Pera aí, essa aqui tá a mais. Aqui eu botei um ataque. Nossa, tem muita vitalidade aqui. Vamos mudar isso aqui, galera. Agora que eu vi, tem vitalidade aqui pra caramba. Então vamos lá, vamos mudar isso aqui. Vamos ver primeiramente, tá. Vamos continuar. Ataque mais 4 aqui, né? No cinturão. E pra fechar as perneiras, ataque glutão. Bom, as minhas habilidades são aquelas ali. Olho crítico 7, agitador 7, reforço de ataque 5, artesanato no máximo, reforço de aumento 3, reforço de vida 3, exploração de fraqueza 3, tempo de esquiva 2, comer rapidamente 2. Agora a gente vai botar o críticozinho aqui. A gente pode botar aqui o crítico aqui, ó. Proteção. Põe uma proteção e um crítico. Bem aqui. Deixa eu ver aqui. Eu pensei que tivesse posto proteção e crítico, mas acabei botando vitalidade. E não era, não era. Eu acho que eu não tenho outra proteção e crítica. Bom, já que eu não tenho proteção e crítica. A gente vai fazer o seguinte. Vamos botar aqui. Botar evasão. Evasão pra ficar legal. Aqui, ó. Mais uma evasão e crítica. Bem aqui. E vamos fechar. E com mais uma criticazinha aqui. Eu acho que eu não tenho outra evasão e crítica. Tenho aqui, ó. Agora sim, hein, galerinha. Agora fechou. Agora fechou. Agora ficou legal. Ficou bom. Ficou bom. Ficou legal. Ficou legal. Infelizmente, eu não tenho mais uma joia de ataque nível 4, galera. Se eu tivesse, eu tiraria essa daqui. E botaria nível 4 aqui. Mas eu não tenho. Infelizmente, eu não tenho. Então, ficou desse jeito aqui, galera. Tá aqui os adornos, né. O olho crítico no máximo. O atenuador aqui. A explosão de ferro que já tá no máximo. A gente acertou aqui também o crítico. Que ficou no máximo. Vitalidade e desafiante também estão ali no máximo. E pra fechar o manto, eu botei aqui duas manutenções. Nocaute e manutenção também, galerinha. Belezinha. Bora lá. Agora tá encanando lá o Zinugri Tenebroso. Pra vocês verem aí a build em ação. Bora lá. E vem comigo. E chegamos neles. Zinugri Tenebroso. A nossa frente. Ai, eu queria pegar uma pedrinha por aqui pelo chão. Mas ele já me deu. Eu não achei pedrinha. Bom. Vamos partir pra cima. Vambora. É uma pena. Não tem pedrinha. Bora, galerinha. O ataque tá bem bacana. Elemento raio, né? Que é o elemento que o Zinugri é mais fraco. É o raio. O Zinugri Tenebroso, né? O Zinugri Tenebroso. O problema é o dano aqui. Estátua, elemento, dragão, galera. É bom usar no Lafruta. Pra ter que usar no Lafruta, né? Esse estátua negativo de dragão aqui que ele dá. Por isso que é bem interessante utilizar o manto anti-dragão. Infelizmente, o set do Fatalis, ele tem negatividade contra elemento dragão. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?